E o 100% motor continua aqui na Automec 2019. Passamos aqui no stand da SKF e encontramos o Ivan. Ivan, o que tem de novidade da SKF para o mercado automotivo? Primeiramente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A feira está sendo muito boa. Desde o primeiro dia, um movimento bem forte com o público que a gente quer atender, que são os mecânicos. A SKF esse ano traz três grandes novidades. A primeira é uma linha de ferramentas chamada Mitvac, que é uma empresa do grupo SKF. E são ferramentas específicas para a mecânica, para a oficina mecânica. O segundo é o SKF Car Center, que é uma rede licenciada de oficinas SKF, onde os especialistas em aplicar todos os produtos SKF vão estar lá. E também uma linha de motopeças. Então a gente está fazendo um lançamento aqui de 140 novos itens, principalmente a linha de rolamentos, para o segmento de duas rodas. Esses são os nossos principais lançamentos aqui na Automec 2019. Preparadíssima. E vou fazer uma pergunta. Está aí a expectativa, a chegada do carro elétrico. Como é que a SKF está se preparando para a chegada do carro elétrico? A SKF é uma multinacional sueca, né? Então o carro elétrico está muito forte, esse assunto na Europa. Então com certeza em breve a gente vai ter novidades para esse mercado aqui no Brasil também. Que beleza! SKF, essa marca você conhece. E Automec 2019, aqui no 100% Motor.